O parlamento catarinense autorizou o governo do estado a prorrogar contratos de funcionários temporários auxiliares no quadro da polícia militar. Com a medida, o comandante-geral da PM poderá manter os serviços que são realizados especificamente em bases regionais. Os servidores atuam, na maioria das vezes, em centrais regionais de atendimento aos 190 em apoio aos PMs. Os contratos poderão ser renovados por 60 dias e estendendo até 180 dias, tendo em vista a legislação vigente. A decisão vale desde 8 de maio passado.